CAPÍTULO 131 Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. CAPÍTULO 132 Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotas de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre, purei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Capítulo 133 Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Capítulo 134 Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoa desde Sião. Capítulo 135 Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Sion, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor, casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião, o Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Capítulo 28 Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei, louvam o ímpio, mas os que guardam a lei, pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, a junta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até à cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que labrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que cega a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem pervaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreenda o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles parecem, os justos se multiplicam. Capítulo 136 Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que faria o Egito nos seus primogénitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seon, rei dos Amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Iog, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. — Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Capítulo 137 Junto aos rios da Babilónia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Por quanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, — Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizem, — Arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. — Ah, filha de Babilónia, que vais ser assolada! Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós! Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras! Capítulo 138 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvoras. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo, conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificaste. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. Capítulo 139 Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste sem volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio! Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me afelijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, e conheça os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Capítulo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Sei lá! Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. E guarda-me do homem violento, os quais te propuseram desviar os seus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Sei lá! Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouva a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ó ímpio, os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte, sei lá. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o Teu nome, os retos habitarão na Tua presença. Capítulo 29 O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei, com juízo, sustém a terra, mas o amigo de sobornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram, e o senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha à sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições, e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos o homem inico, e a abominação é para o ímpio o derrete os caminhos. Capítulo 141 Senhor, a Ti clamo, escuta-me. Inclina os Teus ouvidos à minha voz quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face com incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Não inclinos o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar, despeito das maldades deles. Quando os Seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos Te contemplam, ó Deus, Senhor, em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas Suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Capítulo 142 Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a Sua face e expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste-se a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louvo o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Capítulo 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a Tua verdade e segundo a Tua justiça, e não entres em juízo com o Teu servo, porque à Tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os Teus feitos, medito na obra das Tuas mãos. Estendo para Ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de Ti como terra sedenta, sei lá. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a Tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova. Faz-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o Teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. E, por Tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o Teu servo. Capítulo 144 Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és Tu, escudo meu em quem eu confio. E que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os Seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os Teus céus e desce. Toca os montes e fomegarão. Vibra os Teus raios e discípua-os. Envia as Tuas flechas e desbarata-os. Estenda as mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A Ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvoras. É Ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi e seu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Para que as nossas dispensas se enchem de todo o provimento. Para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Capítulo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piadoso e benigno é o Senhor, sofrador e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as tuas misericórdias são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Capítulo 30 Palavras de Agur, filho de Jaque, o Oráculo Disse este varão a Itiel, a Itiel e a Ucal Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não me as negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, por ventura, de fato te não negue e diga Quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunize o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiza a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas a saber, dá, dá. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéreo, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz, basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. E os pintãos da águia os comerão. Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adulta. Ela come e limpa a sua boca e diz, não cometi maldade? Por três coisas se alvoroça a terra e a quarta não se pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha, que se apanha com as mãos, e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem singido pelos lombos. O bode também. E o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, e levando-te, e se imaginaste-se o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Capítulo 146 Louvai ao Senhor A minha alma louva o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto há nelas, e que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor! Capítulo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até à terra. Cantai ao Senhor, em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é que pacifica os teus termos, e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã, e esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz superar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor! Capítulo 148 Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor desde os céus! Louvai-o nas alturas! Louvai-o todos os seus anjos! Louvai-o todos os seus exércitos! Louvai-o sol e lua! Louvai-o todas as estrelas luzentes! Louvai-o céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus! Louvai-o todos os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados! E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão! Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso, que executa a sua palavra! Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu! Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado! Louvai ao Senhor! Capítulo 149 Louvai ao Senhor! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos! Alegre-se, Israel, naquele que o fez! Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei! Louvem o seu nome com flauta! Cantem-lhe o seu louvor com a dufe e arpa! Porque o Senhor se agrada do seu povo! Ele adornará os mansos com a salvação! Exultem os santos na glória! Cantem de alegria no seu leito! Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus! E espada de dois fios nas suas mãos! Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos! Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro! Para fazerem neles o juízo escrito! Esta honra, te leão os santos! Louvai ao Senhor! Capítulo 150 Louvai ao Senhor! Louvai a Deus no seu santuário! Louvai-o no firmamento do seu poder! Louvai-o pelos seus atos poderosos! Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza! Louvai-o com o som da trombeta! Louvai-o com o saltério e a arpa! Louvai-o com o aduf e a flauta! Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas! Louvai-o com símbolos sonoros! Louvai-o com símbolos altissonantes! Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor! Louvai ao Senhor! Capítulo 31 Palavras do rei Lemuel A profecia que lhe ensinou sua mãe Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que parecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abra a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, muito excedo de rubins. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estenda as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abra a mão ao aflito e ao necessitado estenda as mãos. Não temará por causa da neve porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se a seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. Abra a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo muitas filhas agiram virtuosamente mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura mas a mulher que tema o Senhor essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras.